E aí foi falta joga 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 coroa porra Fala pra esse cara aí rapaziada que quase minas não é minas ainda Quase minas é minas então são terras paulistas ainda Eu tô pique jogador tá gravando então grava lá E o soninho papai O soninho? Então aqui ó fogãozinho a lenha Little fire É só pra comprar eu ver Honestamente Em quantos segundos o Marco da match? Eu cheguei aqui agora tá Cheguei aqui agora na cidade Mano eu sou casado amor te amo viu Não faço essas coisas não Eu tô só pela resenha Pô chegamos aqui no hotel Recepcionando da melhor maneira possível E também o que que tá aqui dentro moço? Doce de leite Doce de leite Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero dar uma comidinha Detalhe cortesia Cortesia Nossa que água na boca pode Deixa eu dar uma mordia primeiro Primeiro Que verão as danos Gulosos então Bolsa Oh 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 Vai filho Vai filho Hum Nossa meu pai representou Muito Dez de dez rapaziada Tá correto Ué quanto é chorão? Massa doce mano Madelice Nossa muito bom Pô é pra deixar um pedaço pro cara tio Pô é pra você Pô é pra você Pô Pô Cara vou fazer um Vamos fazer um desafio agora Vou tentar fazer o Coutinho rir Que o Coutinho tá na Olha esse cara Esse cara é Ele não quer rir mas vamos colocar o Jotinho Tem três chances Tem três oportunidades pra fazer o Coutinho rir Primeiro É todo mundo rir Ai que beijinho ali Alça Lógico mas Não, esse daí Esse daí era o meu cara Ele tava rolando mesmo Beijinho no dedo O Jotinho ganhou O Jotinho ganhou Veio o desafio Fala com a galera Você tá aí do lado Vamos trazer o Coutinho pra casa O Coutinho não A família apoia total Que isso Tô sentindo o cheiro da maresia Olha o cheiro da maresia Bora com o Jota caralho Vamos conhecer aí ó Mercado Municipal de D BH Nem lembro onde nós estamos Estados Unidos Ia falar da aula Caraca Tamo na série Essas horas Olha o tanto de cruzeirense rapaziada Que tem aqui nesse mercado Não, mas uma coisa legal aqui Uma coisa legal que Não tem aquela coisa de Inimizade Você vê atleticano e cruzeirense Juntos tomando um Lá em São Paulo É uma coisa diferente Qual que é maior de BH? Atlético Mineiro ou cruzeiro? Se tiver no seu coração Não Mas você tá de verde por causa do Hulk? É Faz aqui assim Não, não é por causa do Hulk não É porque a Charlotte é uma camponesa Ah, perfeito Então a Charlotte é palmeirense? Posso pegar? Papelzinho? É pra ler? É pra ler? É papelzinho da sorte? É pra você ler e levar pra você Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui o meu Então pega, fala você primeiro O Palmeiras não tem mundial Quem que é o maior de São Paulo? Maior de São Paulo? É Cruzeiro Se você pudesse dar uma oportunidade De dar um rolê com uma pessoa No carro da Localiza Com que jogador você daria um rolê? Porra, com o Hulk, mano Com o Hulk Hulk? Hulk ou Ronaldinho Gaúcho? Já que você é galo doido? Porra, eu vou com o Ronaldinho E se eu te falar que daqui a pouco ele vai estar aqui No nosso evento? Quem? Ronaldinho Gaúcho Tô falando, pô? Olha lá, nosso assessor trouxe ele pra cá Fala aí, Antônio O Ronaldinho Gaúcho daqui a pouco tá aqui ou não tá? Alex no Cruzeiro Ou Ronaldinho Gaúcho no Temps de Galo? Tá difícil, hein, cara? Mas quem é o Temps Coroa é maior, né? Agora o maior de SP, quem que é? Maior de SP? É de São Paulo City Porra, mano Aí atualmente é o Palmeiras Quem? É Palmeiras, tá de verde Tá de verde O São Paulo nunca caiu, né? Exatamente isso O São Paulo nunca caiu, meu parceiro Nunca caiu E agora São Paulo? O maior time de São Paulo vocês não sabem O maior time de São Paulo é o São Paulo Ai, você sabe muito, meu parceiro Eu sabe muito Rapaziada, vem aqui no Mercado Central Compre a loja desse cara que ele sabe muito Segue o cara lá, esportudo Valeu Olha lá, Juventus da MOC, hein Juventus da MOC Aqui Também somos, cara Sou de lá Você não pode falar? O que você recomenda esse cara? Isso daqui é... Pô, isso é mineiro Diferenciado Diferenciado É Pô, essa parada é de mineiro É mineiro O que você recomenda? Nós ia achar quem? Um cruzeirense Não, um atleticano que ia fazer o quê? Pagar o quê pra nós? Um queijo Um queijo e um doce de leite pra nossa família Achei Achei Meu querido, Atlético Mineiro ou Cruzeiro? Cruzeiro é ó Cruzeiro? Cruzeiro? A gente fez um cruzeirense louco, velho A rapota louca tem que tá aqui Tá aqui a rapota louca? Nossa loucura, tá merda Ó o Paulinho da Atlético? Ó o Paulinho da Atlético? Tá, agora debate entre vocês dois Quem que é melhor? Alex Cabeção ou... Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Gaúcho, é óbvio Ele conhece Ele conhece? Então eu sou do céu Ó, agora uma outra pergunta A gente aluga na Localiza Com quem vocês dariam o rolê no carro com a Localiza? Um jogador Um jogador de futebol Neymar Messi Messi Ah sabe muito? Cariotinho de ouro E aqui ó, no tião da mandioca Aqui tem as melhores O que que tem? As melhores o quê? Mandioca A mandioca do tião é grande Todo mundo é galo O cu dele Moçados, deixa eu falar uma coisa pra vocês Vocês, são atleticano ou cruzeirense? Aqui é galo Todo mundo é galo Todo mundo é galo Eles é esse cara O resto, toda a gente é galo As duas? Não é possível Quem é cruzeirense louca aqui? Cruzeirense Não tem não No mercado tem não Amém? Não existe cruzeirense nesse mercado Isso aqui é um grande galinheiro Isso é um galinheiro Rapaziada, papo reto Essa é a varinha do Dumbledore Que é tipo, a varinha das varinhas Tô levando né? Mas ó, tem todas essas A do Harry é pique e tal A dos irmãos acho muito foda também Tô errado é amar demais? A diferença de um romântico e de um conteiro né? O varinha de quem? Do Dumbledore É o mais pica É a varinha das varinhas É a varinha das varinhas Ou amar não é crime Mas é criminoso Aí rapaziada, tamo aqui no Atlético Mineiro Diz eles que tem troféu de campeão Né mano? Diz que tem troféus Isso aí Tem troféu, Marcos? Não sei se é clubeista Essa águia aí tem troféu da águia Isso aí Mostra a águia Com a melhor águia Com a melhor águia Tô que é a melhor águia Não, papo reto Mas aqui é troféu ali ó As taças ali da Supercopa Copa do Brasil né? Copa do Brasil é muito pica né mano? O que que você acha Jijinho? Zirca Brava né? Brava demais né? Ai caralho Hoje eu vou conhecer o Ronaldo de Gaúcho Do nada um dos melhores jogadores de todos os tempos Tá ali velho Tá ali E vocês estão ligados Ó O registro tá aqui próximo Quem é o cara Top 1 Na minha lista dos top 9 Maior jogador do mundo Quem é? Ronaldo de Gaúcho Amar não é crime Mas É criminoso Dentro do jogo do Minecraft aqui É o cara do banheiro 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 Pensou o Jorge Ciano furo Banheiro do 13 Estava no banheiro no 13 Lá do escritório Tem que tirar algum momento né mano? É o melhor lugar pra ler e-mail Então é no banheiro Rapaziada já estamos aqui na Arena MRV ó Olha isso Não tem ninguém ainda Nós é a primeira pessoa que pisou no... No gramadinho Ai caralho Ainda não começou o evento de fato Mas já vai ter o show O jogo das lendas do Atlético Show do Péricles também Então meu Hoje vai prometer velho Hoje o bagulho vai... Alê Fala comigo Estádio é foda pra caramba né mano? Já vi até que você babou aqui que tá lindo mesmo Não irmão deixa eu te falar Você não é da categoria sub-mamute como eu aqui? É... Eu sou sub-frango talvez É Menos carne que um parcel de queijo Aí o que acontece Quando eu tive que dar a volta olímpica Nem ganhei ainda o título né? Mas eu tive que dar a volta olímpica E aí o preparo físico não está adequado Pô eu tô me sentindo tão em casa igual você mano Que eu vou até tirar o tênis também meu mano Ah cara E joga essa meia fora Que essa meia não dá mais né? Você quer levar de presente mano? Um chaveirinho meu chaveirinho Não leva não que o porra Aí vai voltar com uma chulé pra São Paulo Pequenino Um pequenino Agora falando sério Esse estádio é muito moderno Foda pra caramba né? E o gramado também é algo show Tá louco E é grama natural Você acha que esse daqui Entra pro top 3 estádios mais bonitos do Brasil? Na sua opinião ali? Com certeza absoluta Eu gosto muito do Allianz Parque E do estádio do Internacional também E esse aqui sem dúvida alguma Ó tá entre os mais bonitos da América do Sul Estrutura monstruosa Tô bem impressionado assim com a arena mesmo viu? Foi falta! Estamos aqui com o trio Parada Dura E vamos perguntar pra eles Quem que é o maior Fala aí Marcos Continuando! Quem é o maior ídolo do Galo de todos os tempos Qualquer jogador que já passou no Galo Maior ídolo Eu quero ver rivalidade aqui! Eu quero ver rivalidade aqui! Rivalidade! Posso falar? Pode! Reinaldo Cara! Ainda é o Ronaldinho Gaúcho Mas em breve o Hulk vai tomar o lugar dele É o Hulk? Reinaldo Ronaldinho Gaúcho Eu vou no do Ronaldinho Ronaldinho parabéns O cara é bravo Ó quem que é o maior ídolo de todos os tempos do Galo? Reinaldo 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 ou Hulk? Mas eu fico com Hulk Hulk? Aí ó! Um atual, um raiz, outro Nutella Pensei no Ronaldinho Mas aí foi no Reinaldo Pensei Pensei Vitor Todos os tempos Qualquer jogador Ronaldinho Gaúcho É, eu ia falar Ronaldinho também Ronaldinho, Ronaldinho Ronaldinho Esse aí é fácil, né? Pra mim é o Hulk É o Hulk? Mais do que o Ronaldinho? Mais que o Ronaldinho Impossível Não tem jeito É o pai, é o pai ele É esse pai? Você concorda com ele? É o Hulk? Da história? Reinaldo É, mas o Hulk é o Vitor também Muito importante Vitor, Vitor, Vitor Vitor, Hulk Pra mim Reinaldo, Hulk, Ronaldinho Quem mais? Tem que ser um, tem que ser um Quem que é o maior? O Galo O próprio Galo Zé, dá sua opinião É o Galo? É o Galo O Ronaldinho vai estar aí hoje, hein? É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, valeu É, é galo É galo, galo, galo Galo, galo Tem embaixada oficial de 2009 Cês tem embaixada mesmo? Então vamos ver cês é bom mesmo Demais Cês é cubista Quem que é o maior ídolo do Galo? Os, não É os estudantes Ai, caralho Bora fazer publicidade, propaganda Que ganha Renda A Câmara O Júnior O Júnior 2x1 Pô, tô achando que o Luan, maluquinho Tem o que eu uso? trinta e cinco anos pra jogar com os caras de 80 anos aqui, mano Isso aí é difícil colar, acho que os caras tá fazendo, mano Tá de rá Parabéns, golhou pro lado, estou pro outro, esquece, é o Ronaldinho Gaúcho. Não, não, a minha, ó, o YouTube fala que eu sei, eu não tô pensando nisso, eu não tô pensando nisso. Como vocês estão se sentindo a, tipo, daqui dois minutos vocês encontrarem o Ronaldinho? Mano, de verdade, eu tô tão cansado que eu acho que eu nem consigo ter ânimo, nem pro Ronaldinho agora. Mas se o Ronaldinho vira e fala assim, mano, vamos dar um horlezinho. Ah, não, então eu bebo 40 Red Bulls, 40 Red Bulls e qualquer outra coisa que vai animar aí, vambora. Mano, eu, parça, eu juro, eu tô muito emocionado porque ele é o melhor jogador do mundo pra mim, do mundo, sem dúvida. Vocês estão ligados? Pode buscar, pode buscar ele nesse portudo que eu falo que o Ronaldinho é o melhor que Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, que todo mundo. O outro? O cara tá morto, viado. Ronaldinho é uma cama, o que você escolheu agora? Eu tinha que sentar aí um e botar a cabeça no outro? Que isso, essas horas? Eu só ia sentar o Ronaldinho e botar a cabeça na cama. Se você pudesse dormir meia horinha agora, o Ronaldinho. Nossa, que pesquisão que é. Eu ia sentar a concha de dentro ou a de fora? A de fora. Não. Ô, amar não é crime, mas é criminoso. Parça, eu juro, eu tô muito emocionado porque ele é o melhor jogador do mundo pra mim. E aí, eu tô com a cabeça no outro, eu tô com a cabeça no outro. E aí, eu tô com a cabeça no outro, eu tô com a cabeça no outro, eu tô com a cabeça no outro. Eu acho que ele vai subir. Mano, ele vai subir, não vou pagar. Ele vai subir, viado. Viado, ele vai subir, viado. Esse ônibus anda, viado. Doce reais pra ele. Bom, entrevista com ele pro meu amigo, o Pega de Menor. Quando você crescer, o que vai ser? Eu não cresço, então eu não tenho que não saber o que vai ser. Eu achei que você seria um grande garoto. Na verdade, quando eu crescer, eu quero ser como eu sei. Bonito, cheiroso, gostoso. Tá ouvindo o meu trabalho? Não, não. Tô perguntando ele quando ele crescer, o que ele vai ser? Um grande garoto. Oi, mas eu acho que é a regra do L. Muito obrigado. Eu espero que vocês tenham amado o vídeo, adorado o vídeo. E nós vamos visitar mais estádios, hein? Fala aí nos comentários quem você quer que nós visitamos da próxima vez. Exatamente, que vamos. Ó, e vai lá, em breve tem Fortaleza. Opa, brincadeira. A gente só conseguiu vir também porque a Localiza fortaleceu bastante. A gente aluga, senão a gente não estivesse por aqui com a Localiza. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado. Curte, comenta, compartilha e fica pras próximas experiências. Amo todos vocês. Adiós! Amo todos vocês.